As caixinhas do Nubank chegaram facilitando a vida de muitas pessoas, mas com elas também chegaram muitas dúvidas sobre como utilizar, quanto rendem e como funcionam na prática. Por isso eu já fiz três vídeos falando mais sobre a utilidade das caixinhas, tirando algumas dúvidas e esse vídeo é a parte 4, onde eu falo pra vocês quanto rende por dia o seu dinheiro aplicado nas caixinhas do Nubank, além de eu também tirar outras dúvidas que vocês me mandaram nos vídeos 1, 2 e 3. Se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, eu vou deixar pra vocês depois o link aqui na descrição, pois cada dúvida que vocês foram me mandando, eu fui compilando nesses vídeos e eu tenho certeza que se você ainda tem alguma dúvida não respondida, você encontrará em algum desses vídeos. Pra que esse vídeo fique ainda melhor, já deixa pra mim aqui nos comentários. Se você já está utilizando as caixinhas do Nubank, o que você está achando? E se tem alguma dúvida que ainda não foi respondida, deixa pra mim aqui nos comentários. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, se você está no canal FlyFist, o canal que fala de investimentos do jeito mais simples, do jeito que eu sei que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Pra gente entender quanto rende por dia o seu dinheiro aplicado nas caixinhas do Nubank, você precisa entender que ao criar uma caixinha, o Nubank te dá duas opções de criar uma caixinha. Uma, o seu dinheiro vai para o RDB do Nubank, rendendo 100% do CDI. Na outra, o seu dinheiro vai para o fundo no reserva imediata, que tem uma rentabilidade acumulada de 109% do CDI. Independente de qual lado você escolher deixar o seu dinheiro, a rentabilidade das caixinhas do Nubank são atreladas a um indicador chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancado. Eu sei que é um nome bem diferente, mas na prática, de uma forma simples, o CDI é uma taxa referencial do mercado que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Então quando você está ganhando, por exemplo, 100% do CDI, você está ganhando 100% dessa taxa, de um banco emprestando dinheiro para outro banco. Então para encontrarmos quanto rende o CDI, ou dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, para você encontrar quanto está o CDI no momento em que você está vendo esse vídeo, você abre o Google e digita B3 CDI hoje. E abrindo o site da B3, como vocês estão vendo, ali no canto superior esquerdo já estará mostrando quanto está rendendo o CDI no momento em que você está vendo esse vídeo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o CDI está em 13,65% ao ano. E para você entender e fazer a conta de quanto rende 109% do CDI, que é a rentabilidade acumulada do fundo no reserva imediata, pega a sua calculadora e faz. 13,65%, que é o CDI do momento, vezes 109%. E chegaremos ao resultado da rentabilidade anual de 14,87%. Então já sabemos que criando uma caixinha do Nubank e direcionando o nosso dinheiro para o RDB do Nubank, temos a rentabilidade de 13,65% ao ano, referente a 100% do CDI. E se destinarmos o nosso dinheiro para o fundo no reserva imediata, ele poderá render até 14,87% ao ano, referente a rentabilidade acumulada do fundo enquanto estou gravando esse vídeo. Agora, para entendermos quanto rende por dia, precisamos transformar essa taxa de porcentagem anual em uma taxa mensal e uma taxa diária. Já adianto para você que se você apenas dividir por 12 essa taxa, você encontrará a rentabilidade dos juros simples. Mas como estamos tratando de investimento, estamos trabalhando com juros compostos. Então você pode transformar essa taxa anual em mensal e diária utilizando o site que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E para esse vídeo ficar ainda mais didático e objetivo e facilitar o seu entendimento, como vocês podem ver aqui, no RDB do Nubank, teríamos uma rentabilidade líquida de 0,04%. E no fundo, no reserva imediata, teríamos uma rentabilidade líquida de 0,05%. Essa rentabilidade, eu me refiro à rentabilidade diária. Então, já que entendemos o que é o CDI, encontramos quanto rende o CDI ao ano e transformamos essa taxa de anual para mensal e diária, resumidamente, se você investisse R$100 no RDB do Nubank, que rende 100% do CDI, você teria uma rentabilidade diária de 0,04%. Então, investindo R$100, em um dia, você teria uma rentabilidade de aproximadamente R$0,04. Se você investisse R$1.000, você teria uma rentabilidade aproximada de R$0,04. Se investisse R$10.000, você teria uma rentabilidade aproximada de R$4, de R$50.000, de R$20.000 e de R$100.000, de R$40.000. Esses são os valores aproximados, porque essas caixinhas, e também como basicamente toda aplicação bancária, rende somente em dias úteis. Então, dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo, pode ter algum feriado que não entra na conta na rentabilidade bancária. Mas, para você usar como comparação, essa seria a rentabilidade utilizada. Porém, o que você não pode deixar de considerar, é que antes dos 30 dias após aplicação do seu dinheiro, o seu investimento tem a tributação do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E essa tributação segue essa tabelinha que está aparecendo para vocês aqui na tela. Então, como o IOF vai diminuindo conforme o tempo que o seu dinheiro fica aplicado, e depois de 30 dias ele é isento, se você colocar o seu dinheiro hoje e for resgatar amanhã, você sofrerá a alíquota maior do IOF de 96% sobre os rendimentos do seu investimento. E nesse caso, se você investisse R$100,00 e fosse resgatar depois de um dia, você não resgataria nada, pois o IOF comeria toda a rentabilidade do seu investimento. Se você investisse R$1.000,00 e resgatasse depois de um dia, você estaria resgatando somente R$0,01 de rentabilidade. Se fosse R$10.000,00, você resgataria apenas R$0,16, R$0,50 mil, apenas R$0,80, e R$100 mil, apenas R$1,96. Olha só como o IOF pode ser um vilão e comer toda a sua rentabilidade. Então, não esqueça de que se você investir, mesmo nas caixinhas do Nubank rendendo todos os dias, o IOF é cobrado antes de 30 dias e você perderá a rentabilidade do seu investimento. Após os 30 dias, ele é isento e você não precisa mais se preocupar. E galera, esse cálculo que eu mostrei para vocês, você não necessariamente precisa utilizar somente quando você vai investir no fundo, no reserva imediata ou nas caixinhas do Nubank. Eu ensinei aqui para vocês como você calcula o CDI, encontra o CDI do momento e também transforma a taxa anual em mensal e diário. Então, vocês podem utilizar essa conta para descobrir a rentabilidade líquida e também a rentabilidade bruta de qualquer investimento atrelado ao CDI na renda fixa. Algumas dúvidas que vocês me mandaram no vídeo 1, 2 e 3, que eu também vou responder aqui nesse vídeo. A primeira dúvida é a seguinte. Sendo bem objetivo nessa resposta, as duas opções rendem a mesma coisa diariamente após os 30 dias. A única coisa que muda é que o seu dinheiro que está no porquinho do Nubank, ele está atrelado à conta corrente. Então, com as novas regras da Nuconta, o seu dinheiro só passa a ter a rentabilidade depois do 31º dia. Se você resgatar o seu dinheiro antes, você não tem nenhum desconto do IOF porque você não tem rentabilidade nenhuma. Já nas caixinhas, você tem a rentabilidade diária desde o primeiro dia, mas você tem a cobrança do IOF. Depois que passaram os 30 dias, as duas opções rendem a mesma coisa e passam a render diariamente. Então, não se preocupe. Se você já tem o dinheiro na caixinha e passou os 30 dias, não veja a necessidade de você trocar o dinheiro do porquinho para as caixinhas. Caso você ainda não tenha feito, nas caixinhas o seu dinheiro vai ter uma rentabilidade melhor caso você movimente o dinheiro antes dos 30 dias. Passou os 30 dias, as duas opções rendem diariamente igualmente. Dúvida número 2. Lucas, quando as caixinhas serão liberadas para todos? Cara, o Nubank diz que está liberando isso de forma gradual para colher feedbacks dos clientes e atender cada vez melhor e de forma mais eficiente os seus clientes. Então, se você ainda não tem essa opção liberada no seu aplicativo, se mantenha calmo que a sua hora vai chegar. De qualquer forma, mantenha o seu aplicativo sempre atualizado para que essa função seja disponibilizada para você assim que possível. Você pode ter outras dúvidas como Preciso declarar imposto de renda por ter dinheiro nas caixinhas? Por que as caixinhas não rendem de segunda-feira? Tenho liquidez diária em todas as caixinhas? Posso mudar uma caixinha criada sem FGC? O que é o Comicotas no Nubank? Entre outras 10 dúvidas. Você só encontrará nesses dois vídeos que eu deixei aqui para vocês e você também pode encontrar mais dúvidas no vídeo 3 que eu vou deixar para vocês todos os links aqui na descrição. Esse vídeo foi um vídeo bem objetivo para ajudar você a entender mais sobre o CDI, entender mais sobre as funcionalidades das caixinhas do Nubank, mas se porventura você olhou todos esses vídeos e ainda tem alguma dúvida específica, deixa para mim aqui nos comentários, vai ser uma honra te ajudar e não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Todas essas dúvidas eu também tiro diariamente lá no meu Instagram, que é arroba canal FlyFist, se você ainda não segue, segue aqui o canal e me segue lá no Instagram. Tchau, agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!